Uma equipe que eu conheço bem, já trabalhei duas vezes no Vitória, já jogou muitos anos a Série A, é uma pressão muito grande, é um time de camisa, de tradição. Então a gente sabe que vai enfrentar um jogo muito difícil e estamos nos preparando para com todas essas dificuldades a gente poder se sobrepor com inteligência, com uma consistência e uma boa organização defensiva, mas principalmente sempre com ambição pelos três pontos a cada jogo.